Música Me abri meu baile, eu estou tão perdido Não conheço ninguém, eu não sei dançar Tem uma garota linda me olhando E pra vista está me chamando Que pena, que pena, mas eu não sei dançar Dancei lá no ativo, só no pagode Nunca fui não bailando no pote Encontrei a garota mais linda Olha só, esse estilo de som é maneiro Meus amigos que são pagodeiros Estão aqui, dançando bandinha Música 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 Nessa história de uma alveja Há meus cumpridos a rolar do vento Pela escrava no céu caminha Lavando no peito a sombra de um dragão Tinha um sonho ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão voar nas nuvens Mas enquanto isso na escada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Tinha um sonho ir pra Nova York Tinha um sonho ir pra Nova York Tinha um sonho ir pra Nova York